A Dukascope TV está em Riga para o Fórum de Negócios da Letônia e do Irã, onde vamos conversar com as personalidades mais proeminentes da economia. O presidente Rouhani recentemente disse que a economia do Irã está quase de volta aos níveis pré-embargo. Você concorda com isso? Como essa transição está sendo feita? Sim, a economia iraniana está voltando aos níveis pré-embargo. Mas, obviamente, isso leva tempo, porque as sanções duraram quatro anos e não é possível se recuperar da noite para o dia. Sim, eu concordo. A maior parte da economia iraniana, antes das sanções, era atrelada à produção de petróleo e, no momento, estamos produzindo a mesma quantidade de antes do embargo. Entretanto, a economia do país está mudando, pois era dependente das receitas de petróleo e gás. Em 1995, a nossa economia chegou a depender até 60% das receitas de petróleo. Mas, no momento, a nossa dependência é de apenas 23%. Portanto, houve uma mudança. Nós estamos investindo em nossas indústrias e no setor empresarial. O presidente Rouhani, na verdade, está tentando expandir o setor privado para que o governo não se envolva em todos os setores da economia. Essa é uma enorme mudança em apenas 20 anos. Mas você espera que essa dependência do petróleo diminua ainda mais? Eu espero que sim. Como membro do parlamento privado, essa é a nossa expectativa. Nós estamos acompanhando o Zarif, que transformou essa era da economia iraniana e está apoiando o setor privado. Ele criou essa parceria entre a Letônia e o Irã para a cooperação, principalmente, do setor privado. Apesar da suspensão das sanções, porque os fluxos financeiros do Irã para países ocidentais ainda parecem um pouco limitados. O motivo é o próprio período das sanções, porque quase todas as transações do Irã com o restante do mundo foram interrompidas. Portanto, será preciso mais tempo para reorganizar a economia e as instituições, para que elas sejam compatíveis com as instituições internacionais. Nós precisamos ser razoáveis em relação a isso e esperar por mais seis ou sete meses. E encerrando, quais são as regras e os prazos do monitoramento do comércio eletrônico no Irã no momento? Existe um regulamento, e as empresas estão fazendo negócios online. Por exemplo, se você quiser comprar produtos, ações e até mesmo realizar transferências bancárias, você pode fazê-lo através da internet a qualquer hora. Mas existem regras e uma agência governamental para monitorar todas essas operações. Sim, o monitoramento dessas transações está estabelecido. Diretamente do Hotel Radisson Blu, em Riga, o nosso muito obrigado a Renza Ansari e Morteza Aladad, da Câmara de Comércio do Irã, por conversar exclusivamente com a Dukascope TV. Isso encerra a nossa cobertura do Fórum de Negócios da Letônia e do Irã deste ano, mas continuem conectados em nosso site para mais atualizações. Até mais!